A Pai de Sorriso apresenta o projeto que tem a missão de colocar os alunos em contato com a natureza através de oficinas interativas e lúdicas, propiciando o conhecimento de técnicas de preparo, cuidado e manutenção da terra, dos alimentos, da produção, do processamento e da distribuição. Pretende-se ter a adesão de 200 alunos, familiares e comunidade, ao consumo de alimentos saudáveis, vislumbrando ainda o reaproveitamento dos alimentos, seja para consumo humano, seja para adubação orgânica através da compostagem, contribuindo ainda em longo prazo para uma educação ambiental na cidade, através da diminuição da destinação de resíduos orgânicos aos aterros municipais. O valor solicitado é de R$ 181.750,00 para aquisição de insumos, ferramentas e pagamento de profissionais. O projeto é inovador porque visa a inclusão social e irá influenciar no meio ambiente, diminuindo a destinação de resíduos orgânicos a aterros municipais. Tem sua continuidade porque pode ser desenvolvido um plano comercial e, muito mais importante, busca conscientizar pessoas para uma alimentação saudável, por ser orgânica, segura, por ser cuidada e acessível em razão da distribuição. Justifica-se que o vídeo não foi desenvolvido em ambiente institucional, em detrimento da pandemia que assola o nosso país. Tchau, tchau, tchau.